O sentimento de amar é um lugar que traz um sentimento de amar. Aquele novo clube ali do Tietê, lá onde era o antigo Carandiru, aquele parque ali, ele deixou um recado, que ali foi muitas vidas destruídas, e hoje a gente curte lá para poder ter lazer, ter a família feliz, a gente ser feliz, ali, aquele parque.